Mudando um pouquinho o foco, sem com isso desmerecer o que já foi dito, o Brasil tem um grande desafio que ele precisa procurar cada vez mais assumir uma liderança, que é na governança internacional. O Brasil, pelo modelo que já foi explicado, que já foi destacado, o nosso comitê gestor é um sucesso total. E é um caso raro na história internacional. Eu me lembro da Cristina de Luca, que está aqui, que num tal show recente, num dos últimos CONIPs, onde eu fui a vítima, ela foi a entrevistadora, logo depois que a Viviana Riddin, da Europa, declarou que precisamos tirar o controle da internet de um país e passar para o controle de um modelo de 12 países, Cristina me perguntou o que eu achava dessa proposta. Eu respondi rapidamente, nenhum país, nem 12 países, nenhum país deve controlar a internet. Ainda temos um desafio. Eu acho que a internet ainda está com um cordão umbilical ligado ao governo americano. Não é uma questão de ser pró ou anti-americano, mas é ser a favor de uma internet democrática, transparente, que todos possam usar. E, como participantes brasileiros, como participantes dos eventos de ICANN, que é a entidade que controla a internet mundial, de Internet Corporation for Assigned Number and Names, nós devemos, como brasileiros, manter o espaço que já criamos. Neste fim de semana, na quinta e na sexta-feira, teremos no Rio uma reunião organizada pelo MRE do IBAS. É uma pré-reunião, preparando a reunião regular do IBAS, que será na África do Sul, mais no fim do ano. Mas essa reunião preparatória é exatamente uma posição brasileira, de como com outros países do Grupo BRICS, que compartilham a mesma visão, como nós podemos juntos aceitar desafios, como internet brasileira e lutar ou participar de um modelo que possa ser ampliado na internet mundial. Me parece que o Comitê Gestor, o governo brasileiro, a sociedade brasileira tem participado ativamente. Nós que estamos aqui e outros temos encontrado nichos, espaços, mas ainda faltam algumas milhas para a gente realmente chegar aonde nós deveríamos ou gostaríamos de chegar. Eu acho que um grande desafio, nesse sentido, é realmente a gente olhar para uma internet sem limitações. Vocês devem ter recebido o material que o Comitê Gestor preparou, dos princípios básicos da nossa internet brasileira. Ela deve ser neutra, ela deve ser universal, ela não deve ser imputada nenhuma responsabilidade à internet. Esses princípios estão no nosso site, e esses princípios serão discutidos agora, no mês de outubro, no primeiro fórum da internet do Brasil. E eu gostaria de desafiar os presentes a participarem deste evento. É um evento organizado por toda a sociedade brasileira, com apoio integral do Comitê Gestor, e aonde nós queremos chegar àqueles que ainda entendem a internet de forma diferente. Carlos Afonso mencionou rapidamente a Norma 4. Nós precisamos nos organizar. O Rogério também mencionou os riscos que existem aí, pelas teles que procuram manter o seu espaço. Nós precisamos, como Comitê Gestor, como sociedade brasileira, olhar para aquilo que nós já alcançamos como vitórias, e manter esse espaço, e continuar ampliando realmente a nossa participação nessa política de crescimento do país. E, obviamente, usar o nosso modelo também para modelos no exterior. Apenas lembrando que o Brasil, já no passado, recebeu vários convites. Nós participamos, por exemplo, no treinamento de países da África, que olharam o nosso modelo. Nem sempre tudo se transfere automaticamente, mas o nosso sistema de gerenciamento, nosso sistema de administração de nomes de domínio, foi transferido para vários países da África, para vários países da América Latina, e nós temos recebido muitos convites numa articulação sul-sul, que é muito mais fácil, tem muito menos barreira do que articulações norte-sul. E, nesse sentido, o Brasil, eu acho que não tem apenas um desafio, mas tem uma grande oportunidade de realmente participar numa internet cada vez mais universal, cada vez mais internacional, cada vez menos ligada ao controle de apenas um país. E eu acho que o comitê gestor tem esse espaço, ele tem essa função, ele tem essa responsabilidade de olhar para dentro, mas também cooperar com aqueles que passam por dificuldades e muitas vezes não encontram soluções sem uma ajuda ou sem um apoio, sem uma orientação de alguém do lado. Então, nesse sentido, apoiando o que já foi dito anteriormente, eu acho que o Brasil deve crescer, pode crescer, mas como a internet é uma rede mundial, nós não devemos ficar apenas olhando no Brasil. É claro que não podemos resolver os problemas do mundo, mas nós podemos sim participar da liderança de modelos de governo, da governança como um todo, da internet mundial. Apenas uma contribuição que eu quero deixar também aqui nesse debate, nessa manhã.